Ai, tua boca é uma rosa, os calvinhos já são as folhinhas, ai, essas tuas faces mimosas, ai, já são duas lembranças minhas. Duas palminhas, ao meio da roda, agarra para acertar a tua moda. Duas palminhas, ao meio da roda, agarra para acertar a tua moda. Ai, quem tem quer vende e quer comprar, uma rosa que eu tenho no jardim. Ai, não vendo antes lhe a quer dar, em troca de um cravo para mim. Duas palminhas, ao meio da roda, agarra para acertar a tua moda. Duas palminhas, ao meio da roda, agarra para acertar a tua moda. Ai, um cravo roxo à janela, ai, é sinal do casamento. Duas palminhas, ao meio da roda, agarra para acertar a tua moda. Ai, um cravo roxo à janela, ai, já são duas lembranças minhas. Duas palminhas, ao meio da roda, agarra para acertar a tua moda. Duas palminhas, ao meio da roda, agarra para acertar a tua moda. Duas palminhas, ao meio da roda, agarra para acertar a tua moda. Ai, um rozerinho da estação, ai, deita rosinhas para ali. Ai, o meu coração já não fala, ai, não fala, mas ele adivinha. Duas palminhas, ao meio da roda, agarra para acertar a tua moda. Duas palminhas, ao meio da roda, agarra para acertar a tua moda. Ai, a alegria da pobre mãe, ai, a ter uma filha solteira. Ai, vem um bravo e leva rosa, e fica triste, moi na roceira. Duas palminhas, ao meio da roda, agarra para acertar a tua moda. Duas palminhas, ao meio da roda, agarra para acertar a tua moda. Duas palminhas, ao meio da roda, agarra para acertar a tua moda. Duas palminhas, ao meio da roda, agarra para acertar a tua moda. Legenda Adriana Zanotto